salve tropa voltamos aqui mais uma vez não me diga pessoal e hoje o tema é resolução hoje vamos falar sobre resolução agora sem mais delongas você vai estar em sua área de trabalho seja de um pc ou notebook e vai clicar com o botão direito não deu certo então você vai clicar com o botão esquerdo do mouse agora se deu certo e vai escolher configuração de exibição e aqui você vai em configurações avançada em algumas atualizações em outras atualizações do windows você já vai encontrar ele já com a resolução visível não vai precisar fazer o que eu fiz então aqui estamos em 1280 por 720 você tá naquela situação de pc fraco e você quer colocar na resolução de 512 por 384 e você chega aqui se depara com a situação dessa aonde você não encontra agora abaixo de 800 por 600 o que fazer né o que fazer quando você não encontra uma resolução menor que 860 você quer uma resolução que você vê que funciona melhor no emulador que vai fazer funcionar é alguns problemas aí no seu pc é com mais desempenho né então aqui tá 860 ele não desce mais então você vai procurar aqui ó diminuição dimensionamento avançado de texto e outro itens em outras atualizações você vai procurar algo parecido com ajustar resolução e aqui ajustar resolução você vai encontrar aqui ó 1280 por 720 esse é sinal que eu não apliquei ainda a resolução né então vamos aplicar essa resolução aqui né aplicou então aqui a gente vai lá para ajustar resolução que a outra uma configuração a mais né da resolução e depois você vai botando um vídeo devagarzinho devagarzinho depois que você coloca aqui você vai em dimensionamento vou repetir de novo quando você foi dimensionamento você vai cair nessa tela aqui ó você vai colocar em ajustar resolução e você vai cair nessa tela aqui tô repetindo de novo para vocês entender beleza aí eu quero descer então aqui você observa que tem mais opções de resolução dá para descer até 320 é a mais baixa aqui né então tá em 500 512 né então falou de emulador eu creio que a melhor a menor resolução possível aí e ficaria uma resolução que dê para você jogar 500 e 2 374 né vai depender muito aí do e você do seu pc da sua visão da sua visão aí também né e para mim aqui fica meio engraçado né beleza mudou essa resolução aqui aí você procura aí o seu emulador o programa e ajusta a resolução do novo programa beleza outro detalhe pessoal que é importante vocês mencionar para vocês e como eu falei apertar o botão esquerdo vai aparecer também opções gráfica e propriedade gráfica né a gente já viu a configuração de exibição porque muitas vezes o que pode acontecer pode acontecer vou abrir aqui eu vou abrir aqui propriedade gráfica para dar exemplo de ficar as borda preta aquela borda preta dos lados entendeu então aqui vem personalizar proporção é e vou aplicar para dar exemplo né para dar exemplo aqui já não e aqui já não não mostra tanto né mas eu vou fazer um exemplo aqui é mas de cara já vou falar para vocês quando você abrir aqui vocês vão manter a escala da tela entendeu manter a escala da tela você vai deixar isso aqui marcado e vai aplicar certo e aí aqui em propriedade em pro opções gráfica existe aqui o ajuste do painel manter a escala eu vou desmarcar você se vai mudar aqui isso mas se ele tiver com borda preta basta você colocar manter a escala aí a tela aquela aquela tela preta que fica dos dois lados vai vai sumir é só não tô conseguindo colocar aquelas borda preta de novo né para mostrar assim para deixar de exemplo aqui beleza é que aquelas bordinha preta a beleza acho que eu eu mexendo aqui possa ser que que aconteça né eu vou em configuração de exibição vou dar isso aqui é exemplo só um exemplo colocar aqui em 860 para ver se aparece a borda preta o que eu mexi aqui para deixar daquele jeito que tava antes ó como tá aqui já tá na naquela escala boa né com a tela esticada aí você coloca 800 860 fica aquela borda preta né eu não sei se eu vou conseguir colocar mas você observa que aqui não tem aquela borda preta porque eu coloquei manter manter a escala da tela e aqui ó ó e aqui já tá tá bem manter a escala mas vou mexer aqui para ver que é que muda aqui e é realmente eu não consigo mais mudar né pelo que eu entendi aqui aqui já não consigo mudar falei assim e aí vié coloque tá lá tipo quem compra e alcança como eu fiz vamos ter umaplicação consegui fazer também aí digamos para que ela esteja assim essa borda preta do lado e aí você fala é manter manter a escala já sai essa borda preta né beleza pessoal já sai essa borda preta aí já acaba esse problema né entendeu eu vou colocar aqui cê por cento para ficar também tem essa opção aqui que você mexe você coloca já fica cê por cento entendeu personalizada você pode manter a escala também entendeu então já acaba esse problema de de borda né vou mexer aqui tropa para ver se eu consigo fazer aqui em sem hs eu consigo tirar as borda né que fica as borda sim e deixa eu ver se tem borda tem um pouco de borda aqui na direita então vou lá vem personalizada a proporção eu não sei se vai ser possível que no caso do hs não vai ser né não vai ser possível é fica um pouquinho de borda eu não sei se vocês conseguem ver aí e eu fica fica aquela bordinha quase que você não percebe borda aí né é quase que você não percebe mas eu percebo aqui uma borda em volta né vou dar restante só que colocar em 1280 e hoje até podia fazer um vídeo rápido mas casa tem que ver os detalhezinho aqui né e eu já ia finalizar o vídeo depois lembrei desse detalhe aqui tá em 60 hs volta aí no senha aqui de novo eu vou aplicar eu quero mudar a resolução tá vendo a bordinha preta mas tá vendo tem uma bordinha preta né seria bom se a gente vocês tira essa borda né é mas aí no próximo vídeo a gente eu descobrindo ou vocês me falando eu a gente descobre aí beleza a gente aqui faz um vídeo aí para tirar esse detalhezinho né porque a gente quer mudar hs né mas beleza é isso aí galera o vídeo foi isso e aí vamos abrir o emulador eu aconselho você primeiro mudar a resolução primeiro mudar a resolução do emulador porque aqui no caso você não vai conseguir talvez depender do seu emulador você não consiga fazer muita coisa quer dizer às vezes não dessa linha bluestacks possa ser que você consiga fazer alguma coisa no caso aqui da bluestacks acho que é possível né outros emuladores você tem que primeiro arrumar resolução e depois você faz arruma resolução do do PC certo vou tentar aqui pessoal se eu não conseguir o que é que eu vou fazer vou apertar o botão do Windows e vou voltar lá na resolução e vou colocar a resolução a resolução que tava antes para poder colocar a resolução do jogo igual a 512 por 374 certo então eu venho aqui e vou estipular aqui a resolução é mas aqui no caso vou ter que fechar porque já deu desigual aqui já tem aquele probleminha teve um inscrito na última live aí que ele me sugeriu bom aqui gerenciamento muita clicar com o botão esquerdo vou encher esse aumento vou fechar aqui certo que deu um deu esse bug aqui de resolução aqui no emulador né porque tava uma resolução diferente então ele não e não voltou com a resolução né então aqui ou você pode ir aqui mesmo diretamente no emulador ou aqui na multidistância e aí você vai personalizado paisagem retrato personalizado e aqui personalizado eu vou colocar a resolução de 512 por 384 384 no caso aqui desse emulador aqui pessoal ele tá embaçando ele não tá aceitando né não tá aceitando então ele não tá aceitando então vamos partir lá para o smart gaga o smart gaga acho que possa ser que a resolução dele lá menor seja outra né e aí eu vou aqui no smart gaga smart gaga eu tava fazendo um vídeo sobre essa versão mas em qualquer smart gaga pessoal qualquer smart gaga você testa aí aqui no canal sempre trago um vídeo de todos os tipos de smart gaga e aí vou colocar aqui 512 por 300 e 384 então mesma coisa com outros jogos aí que você tiver aí é porque aqui como a gente sempre tá falando de free fire então a gente sempre tem aqui um emulador né disponível e aí vou dar um exemplo aqui do emulador então vamos bater o mesmo processo beleza pessoal tenha paciência com com esse conteúdo você que já sabe né porque você que já sabe não vai precisar desse conteúdo né quem tava quem precisa de um conteúdo uma pessoa que nem eu que alguns dias atrás estavam precisando aliás alguns é alguns ao mês atrás tava precisando de uma de um vídeo aula dessa né e aí eu ficava pensando caramba como é que eles conseguem descer para 512 em 512 por 384 né se eu nem consigo se eu nem consigo se eu nem consigo o mínimo que eu consigo não pensei é 860 esse era o meu pensamento até que eu fui mexendo aqui acabei percebendo descobrindo que tem como sim descer para 512 por 384 então aqui como vocês estão vendo tá o a resolução 512 por 300 512 por 384 então galera esse foi o vídeo vocês gostaram deixa o like se você quer mais novidade se inscreva no canal tá bom e aí